Quer saber como falar com a Microsoft e recuperar sua conta? Assista esse vídeo sem perder nenhum segundo e direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá. Vamos para o vídeo agora! Para iniciar esse passo a passo, você tem que ter uma conta da Microsoft. Se não tiver, você cria uma. Estou aqui no Chrome e vou digitar Microsoft. O que aparece aqui é Microsoft. Clica aqui em cima. Canto superior direito no perfil. Aí você vai dar um toque aqui em cima. Digite a conta da Microsoft que você tem acesso. Toque em avançar. Insira a sua senha e na sequência em entrar. Aparece essa mensagem perguntando se eu quero me manter conectado. Se é de pessoa para pessoa, eu vou clicar em não. Nesse momento eu já estou com a minha conta conectada. Então vamos começar aqui o passo a passo. No final da barra de pesquisa, aqui em cima, tem um sinalzinho mais. Você vai clicar para abrir uma nova guia. E agora você vai digitar. Falar com o chat da Microsoft. E desses resultados aqui, o que vai nos interessar é esse aqui. Entre em contato conosco, suporte da Microsoft. Após você ter tocado em cima, você vai clicar aqui em entrar. Toque em cima da sua conta que você logou. A plataforma que eu utilizo é essa Windows 365. Então é aqui que eu vou clicar. Vou tocar aqui em obtenha suporte para o home. Nesse campo, você digita Outlook. Logo abaixo aparece. Solucionar problema do Outlook. Dá um toque aqui em cima. Vão aparecer algumas alternativas aqui. Você olha qual que se aproxima mais do problema da sua conta. E você escolhe. Então aí os problemas das contas se diferenciam umas das outras. No caso de exemplo aqui. Eu vou estar escolhendo essa alternativa aqui. Não consigo iniciar o Outlook. Pode ver que ficou registrado aí. Então aqui você vai escolher PC Windows ou Mac. No meu caso aqui eu escolhi PC Windows. Desce aqui até contactar o suporte. Clica. Aqui em produtos e serviços. Você vem aqui nessa setinha. Dá um clique. E você vai escolher essa alternativa aqui. Cup Launch. E nesse momento você está prestes a iniciar a conversa com a Microsoft. Então você vai clicar aqui acima. Iniciar a conversa com um agente. Você pode ver aqui que aparece para mim confirmar as minhas informações. E agora aqui é só você clicar aqui embaixo em confirmar. E já vai ser criado a solicitação. E aqui abaixo já aparece uma mensagem dizendo que um agente atenderá você em alguns instantes. Então você já pode iniciar aqui com a saudação de bom dia, boa noite. Ou colocar já o problema da sua conta. No meu caso aqui eu vou pôr boa noite. É o horário que eu estou. Boa noite. Aqui tem uma setinha aqui do lado. Está vendo? E você pode clicar para enviar. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Para ver que está escrito aqui. Boa noite. E aqui começa a conversa. Eles já responderam alguma coisa aqui. Obrigado por entrar em contato com o suporte da Microsoft. Estão digitando alguma coisa aqui. Então você aguarda. Aqui eles já responderam. Estão aguardando eu falar mais alguma coisa. E você vai colocando o que deve ser colocado aí referente ao problema da sua conta. Então essa é a forma de você conversar com o suporte da Microsoft via chat. E resolver para recuperar sua conta ao Tlook Hotmail. Clique nesse QR Code para apoiar nosso trabalho. Deixando também sua mensagem sobre o problema da conta. E receba um suporte de ajuda aqui do nosso canal. E se a opção Hype estiver disponível aí para você. Você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo. Deixe like. Inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu.